Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui no meu cantinho que eu faço normalmente tutorial pra vocês que eu tô gostando desse fundo assim mais liso, neutro, me contem aí o que vocês acham mas hoje eu vim mostrar pra vocês, vim fazer o vídeo de terminados essa maquiagem aqui eu fiz um vídeo de do lixo ao luxo, esse vídeo que todo mundo tá fazendo eu achei super legal, então se já foi ao ar eu vou deixar aqui o link pra vocês verem como que eu fiz, quais produtos que eu usei, foi bem facinho de fazer e eu usei produtos bem legais, tá? Então vamos lá pros produtos terminados como sempre, estão todos aqui nessa caixinha roxa da Natura que eu guardei pra deixar os produtinhos que eu termino terminei com mais um shampoozinho da Fitoervas lembra que eu num vídeo passado aí de comprinhas eu mostrei que eu tinha comprado dois então eu já terminei o segundo, eu não vou comprar de novo dessa linha de... como é que é o nome? Bétula natural, é uma linha de queda e eu não vi muita diferença na verdade na queda do meu cabelo diminuiu a queda, mas eu acho que não foi por causa do shampoo, tá? eu quero comprar a linha de algodão e coco, que falam que é muito cheirosa, muito maravilhosa, muito hidratante então quando eu for comprar, eu quero comprar outra linha é uma linha sem sulfato, é bom pra quem tem cabelo colorido, pra quem não gosta de usar muito sulfato sal na composição, parabéns, não tem corante é uma linha mais natureba, entre aspas gostei muito, mas como eu falei, não vou comprar essa daqui e aqui tá o outro vidrinho, ó, achei até que eu já tinha mostrado em algum vídeo determinado mas tá aqui, ó, terminei os dois vidrinhos de shampoo outro shampoo que eu terminei, que tá sempre no vídeo determinado, é o shampoo brilho extremo da Pantene é... nesses últimos tempos que eu não tô retocando o meu cabelo que dá pra perceber que o bicho tá totalmente desbotado então eu tô usando o shampoo brilho extremo mesmo, porque ele limpa bem o cabelo gosto dele como ele lava o cabelo então eu tô usando de novo e a gente acabou com esse daqui, que é o maior de 400ml gosto muito desse shampoo, vocês já sabem terminei com a minha máscara Silicon Mix Bamboo gente do céu, como eu fiquei desesperada mas eu já tenho uma outra pra quem me conhece há muito tempo, quem me acompanha, sabe que é a minha máscara favorita é a minha top 1 porque ela deixa o meu cabelo muito macio muito alinhado, muito com brilho o efeito que ela dá, eu não consigo com nenhum outro produto então eu gosto muito dela eu não consigo ficar sem e graças a Deus eu acabei, mas eu já tenho uma outra no armário ainda de cabelo, também terminei esse tratamento ultra hidratante da Vizcaia, da linha Hidra Care eles me mandaram o kit completo e esse foi o produto que eu mais gostei de usar gente, ele é um... como se fosse um alce até a embalagem lembra um pouquinho eu acredito que ele seja uma coisa entre um condicionador e uma máscara um condicionador mais potente e ele deixa o cabelo muito molinho muito assim, alinhado eu gosto muito dele já acabou não sei se eu vou comprar de novo mas com certeza seria um produto que se eu quisesse comprar algo precisasse, eu compraria ele, sabe? então se você tá procurando um produto mais baratinho de perfumaria que deixa o cabelo bem molinho que vai deixar uma maciez um brilho, esse aqui é o ideal não indico se você tá fazendo um tratamento pro seu cabelo tá? se o seu cabelo tá quebradiço, ressecado e etc não é isso que ele faz ele não dá um ultra tratamento pros cabelos mas quebra um galho e é bem bom de cabelo ainda eu terminei, mas isso acho que faz um mês e meio quase dois o Keraton Banho de Brilho na cor Figo Roxo foi uma das cores que eu mais gostei de usar porque ele realmente é uma cor roxa e eu misturei ele com o cereja... não lembro vou botar o nome aqui colocava a maior parte desse, um pouquinho desse cereja e ele ficava um tom meio ameixa assim, uma cor meio rosa meio roxo, meio avermelhado muito lindo uma pena que o Keraton não dura muito no meu cabelo eu tonalizo, por exemplo, hoje daqui uma semana ele já tá completamente desbotado então eu gostaria de um produto que durasse mais, sabe? mas, mas meu cabelo não tá lá essas coisas então eu acredito que não é tanto culpa do produto metade da culpa é do meu cabelo que tá um pouco danificado eu não consigo recuperar ele e aí nada segura mas a cor é linda a cor é maravilhosa se você quiser testar alguma coisa antes de realmente tingir o seu cabelo dessas cores aí que tão na moda violeta, magenta, etc testa esse daqui que eu acho que você vai gostar e aí ele sai nas lavagens e aí você pode testar mas eu gostei muito e acabou também acabou na verdade isso aqui é uma amostrinha de um condicionador da Trans é o Trans Miracle ele tem sete olhos milagrosos diz que dá brilho intenso aumenta elasticidade, resistência fala um monte de coisa e eu não percebi nada disso no meu cabelo gente, eu não gostei é uma amostrinha que a gente ganhou lá no salão e pra mim, pelo menos, não fez efeito nenhum não gostei não desliza o cabelo não ajuda na perteabilidade no banho pode ser que outro tipo de cabelo funcione mas no meu não gostei produtos de corpo e rosto gente, terminei com esse sabonete líquido para pele, acneica pra pele do rosto o Actine eu adoro esse sabonete mas por enquanto eu não vou comprar outro caraca, eu tô muito feia eu não vou comprar outro porque eu tô usando um outro sabonete pro rosto mais hidratante porque eu tô fazendo um tratamento com peeling, tá? então esse daqui é muito forte e ele resseca muito pro tratamento que eu tô fazendo mas sem fazer tratamento ele é um ótimo sabonete ele deixa a pele super sequinha na medida não deixa a pele dar o efeito rebote não fica a pele puxando ressecada ele tem ácido salicílico então ajuda na acne enfim ele é muito legal ele custa acho que 30 e poucos reais 140ml acho que vale muito a pena mas por enquanto não vou comprar outro ainda pro rosto terminei com essa bisnaguinha de Nivea Creme vocês sabem ou se não sabem vão saber agora que eu sempre uso o Nivea Creme à noite antes de dormir então eu lavo meu rosto seja no banho seja na pia e passo ele pra dormir porque ele hidrata muito a pele ultimamente minha pele anda muito ressecada tanto pelo peeling que eu fiz quanto pelo frio então descama muito a minha pele então usando ele pelo menos em mim ele não deixa minha pele mais oleosa não deu espinha pra mim ele dá super 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 certo então é questão de testar né gente também é bom pra passar no cotovelo joelho nos pés na mão em áreas ressecadas em geral e eu pelo menos gosto muito agora eu tô usando um de latinha e é a mesma coisa tá eu acho que eu até prefiro na latinha porque por ele ser um produto mais grossinho chega uma hora que fica difícil dele sair então acho que essa bisnaguinha aqui eu não gostei muito não prefiro a latinha terminei também esse sabonete líquido da Palmolive o segredo sedutor de framboesa e turmalina e gente ele é muito cheiroso ele tem um cheiro bem docinho parece de suco assim é muito gostoso o cheiro eu na verdade eu tô usando ele pra sabonete das mãos na pia eu coloquei na minha saboneteira e por ele ter um cheirinho tão gostoso eu tô usando ele como sabonete de mão e eu tô adorando e ele é super baratinho gente então vale a pena e aí com certeza eu vou comprar de novo terminei com esse óleo corporal Seve Luz do Sol da Natura isso aqui é muito antigo que eu tiro as minhas coisas e aí eu botei pra usar muito cheiroso quem conhece os óleos Seve sabe que eles são super cheirosos eles deixam a pele muito macia muito hidratada com um aspecto assim de um vício bem bonito tira o ressecado e ajuda porque você usa no próprio banho né gente nesse frio dá uma preguicinha dá um frio de passar o hidratante fora do banho fala sério então esses óleos são bem legais eu não tenho mais nenhum pra abrir por enquanto eu não vou usar outro mas eu gosto muito esse daqui na verdade eu não terminei é o fluido anti-sinais Rolon para o contorno dos olhos da Eudora que eu recebi num kit com toda a linha e na verdade gente esse produto aqui me deu alergia toda vez que eu passava ele o meu olho coçava muito 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 inchava coçava inchava coçava e aí fui fazendo testes dois dias eu não usava e quando eu usava ele meu olho ficava muito irritado então tanto por fora quanto dentro que eu coçava muito então eu vou jogar fora até porque ele já venceu não é a questão do produto é eu que sou alérgica a várias coisas então pode ser que tem alguma coisa aqui que eu sou alérgica infelizmente me deu alergia então vai pro lixo outro produtinho de corpo rosto é um balme labial hidratante labial da Nivea Fruit Child Melancia que eu amo eu usei ele até o final aqui não dá mais pra passar porque essa bordinha que acaba raspando o que você já passou sabe e o de melancia é um dos meus favoritos pra deixar na bolsa porque ele dá uma corzinha de leve no lábio e já hidrata então se eu não quero passar batom naquela hora então tô sem maquiagem tô com preguiça eu passo só ele e acabou ele fica bonitinho assim rosadinho hidrata o lábio fora o cheirinho de melancia que é uma delícia já tem outro pra abrir e por último gente o produto inusitado acho que eu nunca mostrei aqui pra vocês é um produto que não quer ser mostrado é uma escova de dente gente sim eu troquei minha escova de dente aí eu vou mostrar aqui pra vocês que é a Cura Prox eu tenho a minha gengiva muito sensível qualquer coisa já sangra enfim né então e eu já fiz a gengivoplastia pra quem não sabe que é aquela cirurgia que você aumenta o dente tirando o pedacinho da sua gengiva então por isso eu não posso usar uma escova muito dura muito áspera porque pode machucar a minha gengiva e dar retração então eu tenho que usar uma escova bem macia e a mais macia que eu encontrei foi a Cura Prox Ultra Soft ela é suíça né falam que ela é feita na Suíça e tal então ela é muito 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 macia fora que ela tem essas cores assim bem bonitas pink amarelo laranja turquesa é muito bonitinho e ela escova os dentes super bem e não machuca a gengiva então se você tem uma gengiva sensível que dá retração com facilidade etc compra ela ela é um pouco caro ela custa tipo assim uma custa em torno de 25 reais só que ela dura bastante e pra mim pelo menos o custo benefício vale porque pelo menos eu não vou ter problemas com a minha gengiva e ter que ficar indo no dentista que é uma coisa que eu detesto então eu gosto muito já tô usando uma outra então fica a dica pra vocês essa aqui vai pro lixo porque já tá toda molenga toda arregaçada então é lixo mas eu só uso essa escova de dente aqui ai eu ia esquecendo aqui tava no cantinho mais um lip balm da Nivea que é o de menta pura e natural também é um dos meus favoritos porque ele deixa uma sensação mentolada no lábio dá uma refrescância principalmente quando eu tô com o lábio muito ressecado rachado ardendo sabe quando chega gente mas tá tudo caindo hoje o que que tá acontecendo sabe quando o lábio da gente chega a tá ardendo de tanto frio ele ajuda a dar uma refrescada nessa sensação porque ele tem ele é de menta e ele hidrata bastante o lábio então o de melancia e o de menta são meus favoritos e são esses produtos terminados gente eu sei que vocês gostam desse vídeo então por isso que eu faço e eu acho legal pra falar pra vocês o que que eu vou comprar de novo ou não o que que realmente eu gostei e o que que eu não gostei muito e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece do meu joinha não esquece de se inscrever no canal e me sigam nas redes sociais pra vocês saberem de todas as novidades em primeira mão tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau